E ser voluntário é uma missão de ajudar pessoas, vocês vão estar aqui trabalhando com pessoas. Isso é muito gratificante, certo? Isso faz parte da vocação do ser humano, ajudar pessoas. Então aqui nós temos assim, uma enorme estrutura que é a OPECAM, aí você fala, não, eu vou ser voluntário para ajudar a OPECAM. Não, você não vai ajudar a OPECAM, porque o dia que as pessoas saírem da OPECAM, vai ficar um prédio grande, enorme, ocioso e não vai ter finalidade nenhuma. Então a finalidade principal, a finalidade maior é pessoas, tratar com o ser humano. E vocês vão observar no período que vocês estiverem trabalhando, na hora que vocês estiverem trabalhando, o quanto é bom, o quanto as pessoas agradecem, o quanto é gratificante a gente doar parte do nosso tempo para ajudar alguém, certo? Então eu estou aqui para agradecer a presença de vocês, certo? Nós somos muito gratos pela disponibilidade, pela disposição que vocês têm de vir até aqui treinar, e principalmente a disposição de assumir o compromisso de ajudar. Eu já estou com a Célia Lira, como já, nós saímos de uma sala, já viemos para a outra, porque daqui a pouquinho acontece treinamento. Vamos falar com a nossa diretora o que tanto que vai acontecer, e precisamos de voluntário, que área do hospital, que são várias áreas, né? Vamos saber dela, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tamiris, tudo bem. E daí, como é que estão as coisas? Então, estamos aqui, né, prestes a um treinamento para voluntários, temos uma previsão de 100 pessoas para estar sendo treinadas, porque precisamos de voluntários em todos os setores do hospital. Todos os setores? Todos os setores, sempre está faltando. A demanda, né, Tamiris, vai aumentando a demanda, o número de pacientes vai aumentando também a necessidade de um atendimento melhor. E aí, precisa aumentar as pessoas como voluntário também, né, para a gente poder estar atendendo com qualidade. É verdade. Vamos, o que a gente sempre fala, na área do café, como é que está o grupo de café? Ó, o grupo de café tem os... todos os dias tem grupo, só que os grupos estão pequenos, tendo um custo muito alto, né, para aguentar atender essa necessidade. Aumentando a demanda. Está aumentando a demanda, o número de pessoas atendidas, por isso a gente precisa melhorar a quantidade de pessoas no café, para baratear e as pessoas terem condições de manter esse café, né, porque vai aumentando, aumenta um mês, no outro mês aumenta mais, outro tanto. De repente, o bolso, né, pesa bastante. Então, daria para fazer os dois grupos de café na mesma ala ali, né? Depois desse treinamento hoje, nós vamos verificar realmente, né, vamos verificar realmente quais são os grupos que desejam participar do café e vamos fazer isso. Nós vamos inserir mais grupos no café da manhã para ajudar, auxiliar os grupos que já existem. Não, é o jeito, porque o que nós acabamos de falar com as nossas relações públicas, a Neuza Barbado, hoje está sendo mais ou menos 500 atendimentos dia. Para, para pensar. Isso, gente, que está aumentando a cada dia, a cada dia, como a nossa diretora aqui falou, né? Isso, e aí é claro que a gente precisa de mais de voluntários. E aí os setores, tem setores que não tinha voluntários porque não precisavam, hoje já está precisando. Então, a gerência já vem pedindo para a gente, ó, não dá para arrumar voluntário em tal área, porque a gente não tinha até então, mas agora está aumentando tanto o serviço que nós estamos precisando. Então, essa demanda é que faz com que a gente busca voluntários, faz o treinamento para atender. E é claro que isso sempre vai ter, porque a tendência do hospital é estar aumentando, né? Porque nós temos condições de 800 atendimento dia. está em 500, a gente tem uma demanda ainda de mais 300. Quando tiver todo esse atendimento ocorrendo, a gente vai precisar de mais voluntários mesmo. Nossa, com certeza, sempre mais e mais. Isso. Outra situação, e as notinhas? Estão precisando de voluntário lá também? Nota Paraná, nossa, a Nota Paraná está carente, gente, de voluntário. Por quê? No Nota Paraná, precisa de pessoas que entendem um pouco de tecnologia, né? Porque tem que realmente fazer o registro das notas no computador. Então, essa quantidade de pessoas que nós temos hoje e a quantidade de nota que está vindo, não está dando conta. Outra coisa, a Nota Paraná, ela é dentro do mês. Então, todas as notas que nós recebemos durante o mês têm que ser lançadas naquele mês. Imagina a quantidade. Senão, a gente perde, né? Então, precisamos de mais voluntários na Nota Paraná, que está bastante necessitado esse setor. Contabilizou em 30 dias, tudo bem? Se não, perdeu a nota. Se não, perdeu a nota. Então, por isso, a gente precisa realmente. Viu, gente? Vamos fazer um apelo aí para a sociedade. Os jovens, jovens, venham aqui, né? Estudam um período, outro período, venham trabalhar um pouquinho, fazer um pouquinho na Nota Paraná, que é uma coisa que vocês gostam de fazer, né? E vai atender essa demanda e ajudar o próximo. Os contadores também aposentados, né? Que estão tranquilinhos aí, também pode vir, né? Isso. Contadora, contadora. Todo mundo que tem um tempinho para doar ao próximo, né? A quem precisa, será muito bem-vindo. É porque o Hospital Uopecan, tanto o Dilma Arama quanto o Cascavel, mas o Dilma Arama é maior do que o Cascavel, né? Sim. Bem maior. Então, quanto maior, precisa mais de voluntários. Mais de voluntários, realmente. O que mais você gostaria de deixar aí para o pessoal? Olha, eu quero agradecer... Nós estamos com uma previsão de umas 100 pessoas hoje aqui para esse treinamento. Então, de antemão, agradecer esse pessoal que está aqui, né? Para estar aprendendo um pouquinho e trabalhando conosco, doando um pouquinho do seu tempo. Primeiro, esse agradecimento e continuar solicitando a todos que desejam e que tenham um tempinho para doar, que doe, que venha aqui. Não é porque teve esse treinamento que, ah, fez treinamento e eu perdi. Não, venham, gente. Faz cadastro. Na hora que tiver uma quantidade de pessoas e a demanda necessitar, nós vamos estar fazendo treinamento para inserir essas pessoas que virão após o treinamento. Por exemplo, os cadastros que fizerem de amanhã em diante. Ah, que bacana. Vamos deixar o número do telefone do hospital? Você lembra do telefone? Ixi, o número do telefone eu não lembro. A Neuza Barbado já falou o número aí do telefone do hospital, tá? Então, coloca aí no rodapé, Becker, o número do hospital. As pessoas podem entrar em contato com o hospital. Fala na Legião Feminina de Combate ao Câncer. Liga no hospital, pede para ligar o ramal da Legião Feminina de Combate ao Câncer, para receber todas as orientações e fazer o seu cadastro. Então, está dito, gente. Então, não vamos perder tempo, não. Muito obrigada. Obrigada a você. Precisou do programa Nessa Casa, estamos aí. Vamos estar lá, se Deus quiser. Como sempre. Como sempre. Muito obrigada, Tamiê. Amém, a nós todos. E que dê tudo certo. E vai dar. E que venha muita gente. E que venha muita gente, isso mesmo. Então, tá bem.